Vamos conhecer agora os destaques da edição de amanhã do Jornal ABCD Maior. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação para apurar denúncia de direcionamento na licitação de concessão de novas linhas de ônibus em Mauá. Quem quer apuração é uma das empresas que participa do processo licitatório. Essa é apenas uma das batalhas jurídicas que a Prefeitura de Mauá tende a enfrentar para construir um novo e mais eficiente transporte público na cidade. Uma outra batalha que ela está fazendo é derrubar uma liminar que a Justiça do Amazonas entrou também para bloquear essa licitação. Enquanto são travadas essas batalhas jurídicas, a população espera por um transporte melhor. A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quinta-feira financiamento federal para obras de um viaduto em Mauá e também obras viárias para transposição da via férrea na cidade. As duas obras são para facilitar e melhorar o trânsito na região. Estas e outras notícias você poderá ler na edição desta sexta-feira do ABCD Maior.